Bom jovens, tem um questionamento que eu tenho visto bastante nos meus vídeos, principalmente vídeos onde estão relacionados a atualização para a HyperOS 2, tá? E eu vim através desse vídeo aqui, fazer uma... falar com vocês uma realidade, tá? Eu sou amigo de vocês e eu quero falar para vocês a verdade, certo? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Porque isso aqui pode te atrapalhar a atualizar para a HyperOS 2, beleza? Simples ignorância, desculpa, mas é isso. Vamos lá, olha só, tem muito comentário que está aparecendo para mim que é do tipo Só vou atualizar o meu smartphone quando sair a HyperOS 2, beleza? Para explicar para vocês o que eu tive que fazer. Eu trouxe o meu aparelho, o meu Red Note 13, cá para a primeira versão da MIUI 14 que ele veio. E ele já está pedindo uma atualização aqui, ó. Então, eu estou na MIUI 14, 14.0.4.0 versão global, tá? Android 13. O que que acontece aqui? O certo seria ele atualizar diretamente para a HyperOS. Se fosse o caso, né? Para levar em consideração o que a galera está falando. Então, tipo assim, ah, eu estou recusando todas as atualizações do meu aparelho E eu só vou atualizar ele para a HyperOS 2 quando ela for lançada Pulando totalmente a HyperOS 1 e vida que segue Via OTA isso não vai acontecer E eu vou explicar para vocês por que O Android trabalha em cima de patch de segurança O pé de segurança deste, desta versão É o pé de segurança de 1º de dezembro de 2023 Ou seja, um pé de segurança que tem quase um ano Então, o que que acontece? Ele pediu uma atualização aqui Qual a atualização que ele pediu? Ó, vamos procurar Vamos ver Olha, ele pediu atualização Para o dia 14 Para MIUI 14.0.9.0 Provavelmente a última MIUI 14 Que ele recebeu antes da HyperOS Por que? Dentro do mesmo sistema Ele até pode pular atualizações Tá? Então, o que que é de novo? Olha só Sistema de segurança atualizado para março de 2024 Então, o que que acontece? Ah, Ciro Mas você está com o bootloader desbloqueado Isso aí, a HyperOS 2 A HyperOS 1 Não vai aparecer mesmo para você não Exatamente Só que tem um módulo do Magisk Que burla isso aí E faz ele atualizar via outra Para a HyperOS Então, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar essa atualização aqui, tá? Vou atualizar E vamos ver para qual atualização Que ele vai puxar depois Eu acredito Que ele vai puxar diretamente Para a HyperOS Tá? Acredito eu Por que? Olha só Ele pulou o patch de segurança De três meses Certo? E o que que acontece? O Android, Jovem Nós tivemos um problema Lá em 2019 Com o Redmi Note 8 O que que aconteceu? A Xiaomi Global A desenvolvedora Global Soltou uma atualização Com pet de segurança Para dezembro Ainda na MIUI 12 E ele estava para receber A MIUI 12.5 O que que aconteceu? Eu não estou dizendo Que isso vai acontecer de novo Gente, eu estou exemplificando Para vocês entenderem O patch de segurança De atualização Da MIUI 12.5 Para a maioria das regiões Do Xiaomi Do Redmi Note 8 Era de dezembro Então, o que que aconteceu? Ele atualizou a versão Global estável Para o patch de segurança Dezembro também Então, o Redmi Note 8 Não recebeu MIUI 12.5 Estável No Aqui é por causa Do root, tá Jovem? Estável Por que? Porque ela tinha O mesmo patch de segurança Da versão passada Então, ele não aceitou Atualizar Entenderam como é Que o patch de segurança De uma atualização É importante Para que você receba As novas atualizações? Outra coisa Servidor de atualização Provavelmente Depois que sair A HyperOS 2 O servidor de atualização Da MIUI 14 Ou ele vai ficar Muito ruim Para atualizar Ou ele vai ser Totalmente desligado Eu não sei ainda Mas pode acontecer Então O que que eu Recomendo para vocês? Ah, Ciro Eu não atualizei Para a HyperOS 1 Porque está chupando Muita bateria Como você vai saber Se você não atualizou Eu não tenho Esses problemas Você vai na onda De gente Que comenta Em vídeos do YouTube Que provavelmente As pessoas Que estão comentando No vídeo do YouTube Estão usando a HyperOS Então eles atualizaram Provavelmente Eles não estão Sabendo utilizar Provavelmente Eles não receberam O que eles queriam receber E pelo simples motivo Do rate Eles incentivam Outras pessoas A não atualizar Só que É o que eu estou te falando Se você não atualizar Ele não vai pular Da MIUI 14 Para a HyperOS 2 Isso nunca aconteceu Você consegue fazer isso Via Fastboot Via TWRP Mas via OTA Impossível Não acontece Porque depende Do último patch De segurança Atualizado Tá Então jovens Eu vou pausar Esse vídeo aqui E depois que ele Atualizar Eu vou colocar O root de novo Vou ativar O módulo Tá E nós vamos ver Se ele vai puxar Diretamente A HyperOS Acredito que sim Tá E eu vou dar Mais detalhes Do que Está acontecendo Beleza Pois é Meus queridos Depois de almoçar De fazer tudo Que eu tinha que fazer Fiz até almoço Voltei aqui Para mostrar Para vocês Eu estou Agora Na versão 14.0.9.0 Que é Pelas minhas pesquisas Ali A última Atualização Antes da HyperOS Para o Redmi Note 13 Vocês Vão procurar Atualização Não atualiza mais Por que Porque a próxima Atualização É a HyperOS 1 Então O que eu vou fazer Como eu estou com o root Isso aqui Obviamente Se você Não está com o root Está com o bootloader Desbloqueado Simplesmente Vai atualizar Para você Isso aí é fato Só que eu vou colocar Um módulo Aqui Para mim poder Fazer a atualização Tá Então Olha só Vou pegar aqui Eu não lembro mais Qual é o módulo É este aqui Vou pegar este módulo Vou instalar este módulo E vou reiniciar E já volto Beleza Jovens Bom Agora nós vamos finalizar o vídeo Eu prometo para vocês Então Quando eu for aqui agora Buscar atualização Olha só Olha aí Ele já vai puxar Para a última versão Da HyperOS Entendeu como é que funciona Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona Ô Sir Só não puxou para a HyperOS direto Porque você estava com o root Não, não Jovens Não Ele tem que puxar Para o patch de segurança Que antecede o sistema novo Entendeu Então eu fiz toda essa mexida Tive todo esse trabalho aqui Para explicar para vocês Tá Para explicar para vocês Como vocês vão atualizar Para a HyperOS 2 A HyperOS não vai pular De Android De MIUI 14 Para a HyperOS 2 Ela tem que passar Pela HyperOS 1 Então quem está segurando aí Não quer atualizar Porque a HyperOS 1 É ruim Porque escutou Fulano Falando que ela é ruim Pense Que se você não atualizar Para a HyperOS 1 Você provavelmente Não vai conseguir atualizar Direto para a HyperOS 2 Ah Sir Mas aí eu faço o seguinte Eu atualizo tudo direto Beleza Fica ao seu critério Mas eu estou explicando Porque tem gente Que ainda não entendeu Como atualizações Do Android funcionam Fechou? Bom Jovos Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo Quem gostou Dá o like Inscreve no canal Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau